Fala galera, beleza? Flavão do Vila do Pânico aqui de novo. Hoje a gente vai reagir ao nosso ídolo, a quem inspirou a gente a fazer o canal, o Chamos. De novo o vídeo do Chamos aí, fresquinho pra vocês. Vamos reagir. Eu confesso a vocês que eu não tenho acompanhado muito o canal dele, porque eu tenho andado meio ocupado. Talvez os outros membros do canal, o Arthur e o Rodrigo, tenham acompanhado ele mais tempo. Essa história da mulher aí eu não conheço, mas agora vamos ver o vídeo aí pra ver qual é. Eu não sei se ele já tinha feito isso em outros vídeos, eu só tô vendo esse vídeo agora. Também porque ele acabou de sair também. Então galera, valeu? Vamos ver o vídeo aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui na lenda da mulher de preto. Faz algumas semanas que a gente não grava aqui nesse local. Essa lenda eu não conhecia mesmo não, essa lenda deve ser, pra mim, a coisa nova. Coisas sinistras aqui. E teve a nossa viagem também, então a gente ficou um bom tempo fora aqui da região. Inclusive, inclusive, a gente tentou achar ele em Santa Catarina e não conseguimos. O Arthur foi a Santa Catarina tentar gravar com o Chamos e no mesmo dia que o Arthur chegou, ele tinha ele pra Londrina. Nossa, foi muito bizarro esse dia, cara. Participou aqui, ele não conhece o local. Então hoje a nossa ideia é mostrar a lenda pra ele, pra ver o que que acontece, qual que é a reação dele de conhecer o local. Inclusive, ele tá aqui na frente do carro agora comigo, tá o Jefim e o J lá atrás, pra gente mostrar a lenda da mulher de preto pro Andrew. E aí, Andrew? Ansioso? Ansioso demais. E na dúvida, né? Do que que é essa coisa aí que aparece? Certo. É, a estrada é sombria, né, cara? Aham. E parece que é bem isolado aqui, né? Essa estrada aí é... É meio isolada, cara. É aquela parada. Ainda bem que eles vão em grupo e ir sozinhos seria bizarro. Bem isolado da cidade. Eu não conheci essa parte da cidade. É, nem a gente, cara. Só porque passaram a lenda mesmo pra gente. E o local é de arrepiar. E ainda aparece essa mulher de preto ali, bicho. Que o que torna o local mais assustador ainda. Pois é. Tu só viu por vídeo. O que que tu acha, assim, de ter visto por vídeo e agora chegar aqui é diferente, é igual? Com certeza, né, no vídeo. A gente não corre o risco, né? Mas eu digo assim, é diferente o local? É o que tu imaginava ou é meio diferente, por enquanto? É um pouco diferente. Eu não sei se a gente vai adentrar um pouquinho mais. Não, aqui é só o início. Eu tô... Aqui é só o início, gente. Dá pra ver que ali acho que não tem luz, né? Isso. Ali já começa a escurecer. Vamos entrar mais quanto pra dentro, bicho? Aqui, bicho. Aqui mais ou menos uns 2, 3 quilômetros. Olha o estilo dessa rua. Que doideira, brother. Olha o estilo dessa rua. A gente já começa a ter aparições dela. Ó, que pode ver que aqui já acabou a luz, ó. Ali na frente tem um pouco de energia ainda. Mas depois acaba totalmente a energia. Não tem área no celular. Não tem nada ainda. É, galera, é complicado. Porque, por exemplo, essa história de não ter área no celular e você gravar é complicado. Porque se você precisar pedir socorro pra acontecer alguma coisa, você não vai conseguir contato com mais ninguém. É bom que eles estejam todos juntos. Porque um ajuda o outro. É mais difícil acontecer alguma coisa ruim quando tem um grupo de 4, 5 pessoas. Mas num grupo como o nosso, que sai de 3, às vezes vai 2, às vezes vai 1 só, investigar. É meio complicado esses lugares assim que são meio inacessíveis e perdem a área de celular, perdem essas coisas. Olha o estilo dessa floresta, mano. Olha isso, cara. Que doideira. Tá, pelo que eu vi pelo vídeo, é por aqui, né? É por aqui que acontece o negócio, nessas árvores aqui. É, mais pra frente. É um carro, será, cara? Que susto, mano. O que é que vem passar por aí? É uma parte de trás, não. Eles me entendem. É. É. Mas é difícil passar carro de saranho. Não, cara. Isso eu achei estranho, entendeu? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Não é nem ver, né? É, tô na parcerada, né? Mas é difícil chegar aqui, né? Ó, Ender, não é uma cena de terror, carinha, só que vocês estão ali com o que vocês sabem, né? Baixar o vídeo. Cara, é assustador, velho. Isso é louco. Vamos deixar, tem a luz, a luz. Eu acho que aqui ele é um... Eu fico todo arrepiado, velho, de voltar aqui. Eu não ia no lugar desse, não. De boa, não ia mesmo, cara. Cara, não tem nada, nada, nada aqui. Olha, de que jeito. É. Escuridão, escuridão só. E a gente não conseguiu descobrir o que é dessa mulher ainda, né, cara? Sim. Como é sério, né? Se ela não é consumida, se é um... Cara, mas... Não é, porque... Já deu pra ver que é uma pessoa de carne e osso, mas qual que é dela, dia? Hoje sim, mas é aquele dia que ela apareceu dando carro, que ela sumiu. E eu não sei, cara, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Mas vocês tiveram algum relato, alguma pessoa falou pra vocês dela? Passaram a lenda pra gente que tem uma mulher de preto aqui. Uma mulher misteriosa que aparece nessa rua aqui. Uma mulher misteriosa que aparece nessa escuridão aqui dessa rua. Ah, ah. Então a gente não sabe quem que é ela. Aliás, a gente conversou com um espírito pelo Spirit Box que disse que era ela. Mas a gente também não pode acreditar 100%, porque pode ser uma entidade que tá se disfarçando, né? Sim, sim. Então... É, existem casos de espírito falar uma coisa e não sei, né, cara? Espírito zombeteiro é bem assim. Olha só. Vou colocar ela aqui. Deixa eu me dar a mão, eu achei que era o meu. O meu, o Xiquarela lá na frente. Onde? 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 O lado direito? É, do lado direito. Ah, verdade, verdade. Meu, parecia ela. Ah, pior que agora eu tô bem ansioso mesmo. Eu não imaginava que era no meio do nada mesmo. Aqui, ó. É escuridão, mano. Não tem nada. Nada, nada. Nossa, tudo igual a Deus. Ah, cara, não dá pra ver nada. Se sair do raio do farol, não dá pra ver nada, cara. Que loucura. Tá, qual é o plano pra hoje? Cara, ela te mostrou o local. É mais ou menos por aqui que ela aparece. Nessa região que ela aparece. Vamos até o final lá, como a gente costuma ir. É, eu vou até o final. Se eu tô parando aqui, vai tu sentir o clima da estrada, olha só. É um silêncio. Depois a gente pode até sair do carro pra tu ver. Mas é um silêncio intimidador aqui. Ah, não sairia do carro, não. Não sairia. E aquela mulher, o que uma mulher vai fazer sozinha aqui, nesse local? O que uma mulher vai fazer sozinha aqui? Nesse horário, nessa hora, no frio, esses dias, a gente veio aqui e tava com 2 graus de temperatura, muito frio, chovendo. E a mulher tava aqui, vagando pelo local. Então, é uma coisa que a gente não consegue achar explicação. Acho que talvez ainda a gente teria que vir fazer, talvez, mais um Spirit Box pra ver o que a gente consegue de respostas aqui, né? Vamos seguir. Vamos seguir. Cara, olha só, velho. Ó. Olha só, deixa apagados pra tu vir. Não. Não, é uma boa ideia, né? Deixa ligado, deixa ligado, é melhor. Não achei. É melhor não, cara. Não, andar ele já é loucura, andar sem farol é o mais loucura ainda. Sim, qual que é o clima daqui, então tá diferente? Tá, não, tá do mesmo jeito. Sempre que eu venho aqui, eu fico tenso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, cara. Acende aqui. É assim. O J tem também? Até esqueci de apresentar, rapaziada, o J. É, querendo ou não, hoje é mais, né? Realmente pra trazer o Ender, tá certo? Tem que filmar mais ele mesmo. Porque a gente já veio, né? A gente já sabe qual que é do local. Só coisa apesada. É, agora realmente é o que eu falei. Tu disse, ah, o clima, cara, o clima sempre tá tenso aqui, ok? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Se ela vai aparecer, como ela vai aparecer, onde ela vai aparecer, é complicado, cara. Então aí vê, tu já deve estar percebendo. É impossível acontecer alguma coisa hoje também, né? Porque é aqui várias vezes e não acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos até o final da estrada, mostrar aquela ponte. Isso, mostra a frente lá. Porque vocês lembram que lá na frente tem uma ponte, né? Isso. Tem uma ponte, mas é uma ponte bem pequenininha. Ela aparece sempre da ponte pra cá. É. Agora aqui eu não sei qual que é a distância da ponte, mas vamos ver. Nossa, é maluco, cara. Que loucura fazer isso. Nossa, que doideira. Madura. Cara, tá embaçada aqui a câmera. Sério? Pera aí. Deixa eu ver. Isso acontece muito com a gente. Isso acontece muito com a gente. A câmera começa a embaçar do nada. Eu não sei se a energia que tem ali, a gente acha que alguma energia que passa ali embaça a câmera. Tem umas horas que embaça direto, cara. Tá embaçado. Agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Beleza. Quando eu olhei que eu fico só na câmera aqui, então. Ela pode aparecer, meu Deus. Sério? Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso, cara? Olha ali, olha ali, olha lá, velho. Não, 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 não. Não continua, não continua. Não continua. Não, velho. Olha isso, cara. Grava isso, hein. Olha, velho. Não, não chega mais perto, cara. Não chega mais perto. Olha ali, cara. Tá vendo? Viu com a gente. A boa ideia é botar farol nela não, hein, cara? Falou? Olha isso, velho. Não, 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 não. Olha isso, cara. Tá vendo a mesma coisa? É claro que eu tô, velho. Não, não, cara. Não, não, não. Olha isso, cara. Cara, eu vejo um... No troço desse eu largo o machado, não quero nem saber. Olha aqui cara, está descarregado aí. Eu não vou lá perto, eu não vou lá perto. Só acompanha. Moça. Ô moça. 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 Pode conversar com a gente? Quem é você? Você pode conversar com a gente? Essa é minha coisa boa. Moça. A mulher vai dar uma carreira neles, eu quero só ver. Vai, vai. Corre cara, corre cara, corre pro carro velho. Que doideira. Pega, pega, pega. Ela sumiu cara, ela sumiu. Vai, vai, vai embora. Sai daqui logo. Caraca, eu tomei um susto real brother. Caraca, que loucura. Vai. Cara, mas ela sumiu. Ela sumiu velho. Engata isso logo cara, vai. Ela sumiu velho. Espera, mas ela sumiu cara. Ela sumiu velho. Presta aqui, daqui. Ela sumiu, sumiu. Oi cara. Cara, que grito foi esse velho. Cara do céu. Não vai sair do carro. Cara, ela sumiu velho. André, não sai do carro. Ô Henrik. Cara, mas onde é que ela tá? Ela sumiu cara. Não, sério cara. Eu não tomei. Cara, onde é que ela tá velho? Ela sumiu. Não fecha essa porta não velho. Cara, onde é que ela entrou velho? Sumiu Jefinho. Como é que ela sumiu velho? Cara, será que ela entrou velho? Cara, meu Deus do céu. Que grito foi esse cara? Cara, ela até era pra isso que tava... Moça. E o cara ainda... Moça. Moça. Não, cara. Não é pra isso. Caraca, não é pra ir, mané. Nossa, eu vou até ajeitar a câmera aqui. Cara. Cara, não tem pra onde ir. O que foi esse velho? Não tem pra onde ir, André. Jota, tu viu isso cara? Eu vi cara. Sumiu de novo velho. Cara, cara do céu. Onde foi que ela apareceu? Tem que ficar longe da camionete cara. Ô Jefinho. Já deu problema. Ela tava por aí ó. Ela tava por aí. Moça. Ei, não fica sozinho. Ei. Não, cadê a tua antena? Fica no carro cara. Eu saí correndo. Moça. Ei, na moral, na moral, sério. Não fica sozinho cara. Eu não vou ficar longe da camionete cara. Não tem uma marca no chão. Cara, ela sumiu velho. Ei, ela sumiu velho. É, vê se ela tá dentro do carro cara. Não tá aí né? Ela não tá lá. Ela tá lá cara. Aonde? Ah, cadê ela velho? Ela não tá lá velho. Ela não tá lá velho. Ela tá lá velho. Ela não tá lá velho. Ela não tá lá velho. Irmão eu vejo um troço desse eu largo o machado. Não quero nem saber. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí velho. Entra, entra no carro Pedro. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Sai daqui, sai daqui por favor cara. Mais rápido Tá vendo, tá vendo Tá vendo como é que é A gente nunca sabe, cara Quando ela vai aparecer, de jeito que ela vai aparecer Ela nunca gritou desse jeito, velho Ela nunca gritou desse jeito, velho Cara, não, cara Cara, a gente tem que sair Por favor, cara, diz que o cara Deve ter, né, deve ter Gente, esse vídeo tá muito tenso, brother Tá muito tenso esse vídeo, que bizarro, brother Deve ter, deve ter Vai embora, velho Cara, mas aquilo não era grito, cara, de ajuda Não era grito, não, velho Não, não, mas isso não é grito de ajuda, não, cara Não é grito de ajuda, velho, tá louco? Sério, cara, quando eu saí ali, cara Eu já não me senti bem quando eu vi aquilo, cara Sério, eu não me senti bem quando eu vi aquilo Não, sério É nítido que não era coisa boa aquilo ali, cara Cara, mas é uma pessoa, velho É uma pessoa, só que ela tem sensabilidade Ela some Não, eu não senti coisa boa ali, cara Podia ser uma pessoa de carne viva mesmo Mas eu não senti coisa boa, cara O grito não é um grito humano Uma pessoa não tem condições de dar um grito Aquele ali, cara Tu viu a altura disso, cara? Tá louco? Ó, para Passou a ponta aqui, para de gravar É, vamos parar Aqui, ó Eu quero voltar por lá Eu quero voltar por lá Vamos sair por aqui Vamos ver se a gente acha Outra saída Pode parar de gravar Pode parar de gravar Para de gravar E pior que não tem nem retorno, né, cara? Que loucura Galera, esse vídeo me assustou real, brother Na moral Eu nunca faria um troço desse Eu não sei nem o que dizer Depois disso aí, brother Na moral Não sei o que dizer Depois disso aí Se inscrevam no canal aí Comentem o que vocês acharam Eu tomei um susto real, brother Eu tomei um susto real mesmo Que bizarro, cara Nossa Ai, ai Não, mas é isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse aí Acompanhe o canal Que vem mais coisas novas por aí E é isso aí, galera Valeu pela inscrição Valeu pelo comentário Até semana que vem Valeu